Qual que é o maior caranguejo que já existiu? Ou ainda existe? Essa é a pergunta enviada aqui nos comentários pelo colecionador de conteúdo. Qual o maior caranguejo que existe ou já existiu? Bom, na realidade, ainda existe. Porém, a gente não tem muitas informações sobre ele. Esse tipo de caranguejo não foi muito pesquisado pela ciência. E detalhe, adivinha onde ele vive? Se você pensou aqui no Brasil, não é aqui, a resposta está errada. Mas sim na Austrália, o país mais louco do mundo na questão de animais selvagens. Animais bizarros. Animais extravagantes. Eu estou falando da espécie Birgus latro, conhecida como ladrão de coco. O maior artrópide terrestre, tendo incríveis 1 metro de comprimento. Cara, um caranguejo de 1 metro é surreal. Se você viu esse negócio desse na minha frente, entra em pânico. É claro que no mar existem caranguejos maiores, inclusive maiores e mais pesados. Tem caranguejos do mar que pesam em mais de 20 quilos. No caso desse, pesa apenas 4 quilos. Eles levam esse nome de ladrão de coco porque amam comer cocos. Eles rasgam a casca em tiras, usando suas pinças, e depois eles batem a fruta repetidamente até ela se romper. Porém, como eu disse, a ciência não tem muito a informar sobre esses animais. Quanto tempo que vive, quantos já foram encontrados, porque são poucos estudados. Mas está aí o maior caranguejo do planeta. E também tem a fama de ser ladrão de coco. E também tem a fama de ser ladrão de coco.